Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou passar uma sequência completa de alongamentos para você melhorar a sua postura, diminuir as dores no corpo, melhorar aí a sua amplitude de movimento, você vai até conseguir respirar melhor, tudo bem? Vamos lá fazer a sequência? Tenho certeza que você vai gostar porque ela é bem fácil e todo mundo vai conseguir fazer em casa. Pega uma cadeira firme, confortável, tá? Uma cadeira dura, aquelas cadeiras de plástico ou aquelas cadeiras muito levezinhas, aquelas de bar também não pode, tá proibido porque ela pode escorregar e você pode cair. Você pode também encostar a cadeira numa parede para aumentar ainda mais a segurança, tudo bem? Vamos lá? Apoie os pés no chão, tá? Abre bem o peito, expira e solta o ar devagar, entrelaça os dedos, inspira, solta o ar, levando lá na frente. Volta os braços, inspira, solta o ar, leva os braços lá na frente, segura, inspira, solta o ar, e agora, leva lá na frente. Leva lá na frente, solta os punhos, chacoalha desse jeito assim. Mais uma vez, entrelaça os dedos e agora vamos lá para cima. solta o ar inspira solta o ar e aloca inspira solta o ar aloca inspira solta o ar aloca solta devagar gira para um lado gira para o outro isso prepara agora inspira solta o ar abre os braços lá atrás desse jeito volta e inspira solta o ar e agora os dedos vão para o fundo da sala segura só mais um pouco e volta inspira solta os dedos vão para o fundo da sala isso volta mais uma vez solta dedos para o fundo da sala abre bem o peito e olha para cima agora ae volta devagar agora entrelaça os dedos e coloca a mão atrás da cabeça desse jeito inspira solta o ar e leva os cotovelos para o fundo da sala inspira volta o cotovelo para frente solta o ar e leva os cotovelos para o fundo segura inspira vem o cotovelo para frente e solta alonga tudo isso abre e fecha os braços assim para soltar um pouco isso agora as mãos vem atrás da cabeça de novo abre os cotovelos inspira quando soltar o ar você vai girar e olha para um lado isso inspira e gira e gira para o outro soltando o ar inspira solta vira para um lado inspira solta e revira e olha para o outro lado volta devagar ao centro abre os braços e desce ótimo né agora pega seu braço esquerdo traz a frente segura com a outra mão e vai olhar lá para o seu lado esquerdo puxando o seu cotovelo assim isso segura inspira solta mais duas vezes inspira solta mais uma vez mais uma vez inspira e solta ótimo agora para o outro lado segura no cotovelo puxa para o lado e olha para o outro lado por cima do ombro isso inspira e solta inspira e solta mais uma vez mais uma vez inspira e solta ótimo muito bem vamos alongar um pouco o punho agora então aproxima as duas mãos desse jeito e traz a mão em direção ao seu peito se estiver fácil pode fazer assim isso aproxime bem as duas mãos assim colhe as duas mãos uma na outra se estiver fácil leva as mãos para baixo abre o peito e postura eu preciso que você se alongar essa região aqui isso mantém isso solta ó fecha a mão desse jeito puxa o punho para baixo com a outra mão você vai puxar o punho desse jeito alonga bem isso mantém segura solta inspira solta mais uma vez inspira e solta ótimo o outro punho fecha bem a mão vira para dentro desse jeito e puxa com a outra mão três ciclos respiratórios também inspira postura solta inspira e solta solta inspira solta ótimo muito bem agora preste atenção você vai apoiar as duas mãos aqui na cintura vai abrir o peito e olhar para o teto inspira solta o ar mais duas vezes inspira mais uma vez solta vem voltando devagar agora agora você vai sentar na metade da cadeira aqui afasta as duas pernas tá apoia as mãos aqui na virilha e alinha a coluna a coluna vai descer reto para frente desse jeito desça até você sentir a parte de trás da coxa sendo alongada mantém aqui inspira solta inspira solta tenta relaxar a musculatura inspira e solta vem voltando devagar lembra a coluna é reta tá evita fazer aquela vara de pescar eu quero a coluna bem reta em todos os movimentos agora você vai levar um pé à frente tá coluna bem reta a mão aqui na virilha inspira e vai levar o tronco para frente eu quero que você sinta alongar essa parte de trás da perna e ó a ponta do pé vem em direção ao seu rosto isso mentalmente apoia as mãos na virilha e mantém e solta mais duas vezes inspira solta mais uma vez inspira e solta volta devagar troca a perna puxa a pontinha do pé para o seu rosto isso apoia as mãos na virilha alinha ao tronco e leva o tronco reto para frente isso ao peito que vem para frente inspira e solta inspira e solta e solta vem voltando devagar isso agora você vem bem para trás aqui da cadeira vai puxar a perna e vai cruzar uma perna em cima da outra tá então você vai inspirar e vai levar o tronco à frente a coluna é retinha assim também tá ok inspira e leva mantém nessa posição eu preciso que você sinta alongando essa parte de trás da perna inspira solta mais uma vez inspira e solta o ar ótimo mantém a perna que está cruzada por cima e vai segurar no pé desse jeito aqui presta bem atenção e vai puxar o pé para trás desse jeito tá pega aqui perto do dedo mendinho aqui do pé tá e vai torcer o pé para trás alinha a coluna e mantém inspira solta inspira solta só mais uma vez inspira e solta e solta ótimo a outra perna vai cruzar por cima alinha a coluna inspira e vai levar o tronco para frente soltando o ar mantém a posição inspira solta solta o ar tenta descer um pouquinho mais inspira e solta mais uma vez mais uma vez inspira e solta ótimo olha vai pegar por baixo do pé aqui pelo dedo mendinho e vai puxar para trás alinhando o tronco puxa inspira e solta inspira e solta inspira e solta ótimo solta lá embaixo apoia as duas mãos atrás aqui da coluna abre o peito e olha para cima isso inspira e solta inspira e solta inspira e solta só mais um inspira e solta ótimo muito bom vamos alongar um pouco o pescoço agora segura com os dois braços aqui na lateral da cadeira abre bem o peito quanto mais você conseguir descer a mão aqui melhor vai levar a cabeça para um lado e mantém inspira e solta o segredo é você descer o teu ombro aqui o máximo possível para sentir alongar inspira e solta só mais uma vez inspira e solta para o outro lado baixa bem o braço aqui isso separa bem aqui baixando esse ombro inspira e solta e solta inspira e solta inspira e quando soltar o ar você vai descer o teu ombro um pouco mais e desce ótimo vem voltando ao centro devagar agora você vai segurar na lateral da cadeira com a tua mão esquerda a mão direita vai em direção a diagonal assim para o teto e agora você vai virar a palma da mão para o teto desse jeito e vai empurrar o teto para cima inspira e solta o ar mais uma vez inspira solta e volta devagar com a mão direita você segura na cadeira abre o peito com a mão esquerda você sobe na diagonal para cima vira a palma da mão para o teto e empurra o teto para cima inspira solta inspira solta só mais uma vez inspira e solta volta devagar agora inspira levo as mãos para cima empurra o teto espreguiça desce devagar inspira empurra o teto só mais uma vez inspira empurra empurra o teto 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 ótimo muito bem eu tenho certeza que no final dessa série você está muito mais relaxado do que quando começou não é mesmo? é porque eu preparei essa sequência de alongamento e relaxamento para te ajudar aí em casa então se você quiser mais vídeos como esse se inscreva aqui no canal e se você já é inscrito e está acompanhando os vídeos seja membro do canal porque assim você ajuda na produção de novos vídeos assim como esse se você quiser mais vídeo de alongamento e de relaxamento coloque aqui nos comentários porque eu vou ter o maior prazer de gravar esses vídeos para você e lembre-se de salvar esse vídeo nos seus favoritos e fazer ele todos os dias porque além de melhorar sua flexibilidade melhorar sua postura melhorar o seu relaxamento você também vai diminuir as suas dores no corpo se tornando uma pessoa muito mais feliz um abraço até mais tchau tchau